Decidi fazer um sanduíche super requintado pra o marido, né? Ele tá querendo dizer que é algum interesse meu Mas eu vou ensinar pra vocês, vou mostrar pra vocês Vou fazer agora, vai dar certo Aprende aí comigo Coloquei pra assar meia cebola, tá com uma colher de manteiga Vou usar esse pão recife porque eu não tinha aquele pão bonito que eu esqueci o nome Passei manteiga nele agora que tô continuando adorando aqui a cebola Quase que gasto meu gastrodinho fazendo ela Depois de assar aqui ó o pãozinho, olha só como ele vai ficar bonitinho Vou usar esse aqui ó, colchão mole, tá bom? Vou fatiar e temperar com sal, páprica defumada e lemon pepper Aí vou colocar mais uma colherzinha de manteiga assim na panelinha E vou colocar pra assar de cada lado, dá aquela selada, tá? Não é pra deixar a carne bem dura não Ela tem que ficar macia, não é crua, tá? Você pensa que o boi vai fazer mó na hora que você morde mais Ela na verdade tá bem aí assadinha, gostosinha na medida E agora a gente vai fazer um queijinho abraçado com a carninha Coloca a folhinha aí de mussarela, bota as carninhas no meio E depois vai abraçando aí ó, pra poder ficar com essa crostinha Eu fiz isso duas vezes E de quebra ainda passei um requeijão no pão Pra o negócio ficar bem saudável, né? Aí pra poder manter a sanidade mental e a saúde Coloquei uma folhinha pra ser o orgulho da Nutri Coloca a carninha abraçada com o queijinho Bota a cebolinha por cima Fecha e acabou-se, minha gente Apenas 200 calorias por mordida Ainda vai ter um suquinho Mas me conta, minha gente Eu não sou uma boa esposazinha Ele nem sabe como é que tá o meu carrinho da Shen Ha, ha!